E a terceira coisa que os serviços públicos podem e devem assegurar é um país no qual cuidemos dos nossos vulneráveis. E devo dizer que em Portugal, como provavelmente em nenhum outro país da União Europeia, em certamente nenhum outro país da Europa Ocidental, isto é tão necessário. Porque é um país mais vulnerável, porque é um país que sem transferências sociais muita gente estaria na pobreza, porque é um país no qual não nos podemos dar ao luxo, porque seria um luxo, não podemos correr o risco, não podemos apostar a fezada, de rescindir o contrato social. E isso vai estar em cima da mesa no próximo dia 10 de março. Porque vai haver quem queira rescindir o contrato democrático que fundou o 25 de abril, e dizem-no assumidamente, depois às vezes gostam de o negar, e há quem queira rescindir o contrato social, e depois denunciam-se porque reagem logo, sim, é de vocês que eu estou a falar, e porque há quem queira rescindir o contrato social e dizer que a classe média o que deve fazer é aceitar, com a desculpa de um prato de lentilhas, aliar-se com os ricos e com os privados para deixar os pobres à sua sorte. E é com esses que o PSD, que marcou este debate, pensa aliar-se para governar. Mas à esquerda, em toda a esquerda, que aqui durante este debate defendeu os serviços públicos, também é importante que essa defesa não seja só feita com base no passado. Tem de concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, concluírem já com aquilo que tem sido aqui proposto várias vezes, não só pelo livro, também por outros partidos, como uma rede pública de creches. Defender que a escola tenha mais valências. Defender que os funcionários públicos também sejam mais realizados. E isso é defender o futuro, as próximas eleições serão travadas e serão ganhas. Não com base entre uma defesa do presente e um regresso ao passado, mas com base entre um regresso ao passado e uma defesa do futuro que os portugueses e portugueses merecem. Muito obrigada, Sr. Deputado.